Olá, meninas e meninos! Olá, meninas e meninos! É nóis de novo! E hoje, Ian Cuxano, nós viemos fazer a tão esperada, como é que fala? Descalcificação. Descalcificação da maquininha da Doce Gusto Genso. Por quê? Ela é diferente de todas as outras, ela tem um sistema próprio. E a mistura? Ah, sim! E isso é uma dica de uma misturinha que você vai fazer em casa, em vez de você comprar aquele produto caro que eles vendem, sabe? Um produtinho caro, né? Você não precisa daquele produtinho, você pode fazer com essa dica que eu vou dar agora para vocês. Vocês vão aprender a descalcificar e fazer a misturinha, hein? É isso aí, é os dois juntos, hein? Então vamos lá! Bora lá! Ali, gente, está a nossa... Ó, ali, gente, onde está aparecendo. Aqui fica a claridade em cima. É, mas dá para vocês perceberem a luzinha, ó lá. Está vendo? Aqui é o XL, aqui é onde ele pede para fazer. Essa luz, gente, acende, ó. Vocês viram que desligou, né? Que a máquina, depois de um certo tempo, ela desliga. Mas eu vou mostrar para vocês, ó. Abriu. Ela liga. Olha só que legal. E ela fica parada pedindo. Ela está falando. Minha, eu estou querendo, eu preciso você limpar. Olha, dizem-me. Está vendo? Está aqui, ó. Essa luzinha, tá? Apareceu essa luzinha. Ver a laranjinha aqui, que para vocês não vai ficar muito... Parece um chuveirinho. Parece um chuveirinho. É a hora de fazer ela. Então eu vou ensinar para vocês a fazer com a misturinha caseira. Aqui está o segredo, tá? Você não precisa comprar aquele produto caro, que não vai dar para você fazer muito. Então você vai precisar apenas desse ingrediente. Deixa eu pôr aqui para vocês, ó. Vinagre de álcool. Tem que ser o de álcool e não pode ser aquele vermelho. Tem que ser o... Esse. De álcool. O de álcool. Não pode ser outro. Não pode ser outro, tá? Tem que ser esse daqui, tá bom? A gente usa até para limpeza em casa. Isso, exatamente. Além de pôr na salada. O que vocês vão precisar? Apenas 240 ml dele. Ou seja, uma xícara, 240 ml, ou uma xícara de vinagre com álcool. E água, né? E água para completar. Aqui está o reservatório, tá vendo? Então nós vamos abrir o reservatório. Eu vou colocar o vinagre. E vou completar com água fria. Água normal. Temperatura ambiente. Temperatura ambiente, tá? Até a marca do máximo, tá? Como eu já conheço, eu já sei onde está a marca, né? Então eu só preciso vir até aqui, ó. Aí eu venho aqui e tampo. Parei. Viu? Agora, olha que legal, gente. Você vai tampar. Pera aí, gente. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu pôr aqui um negocinho assim para não cair. Pronto. Tampei. Isso daqui, ó. O que vem com ela, né? Vem com ela. Você precisa desse bico, tá? Precisa. Então, lembra que eu falei lá quando a gente fez o negócio da maquininha. Lembre onde você guarda isso, tá? Lembre onde você guarda isso, porque vai ser muito útil. Tá? Aí eu vou vir aqui. Eu vou pegar o nosso suporte. Porta cápsula, né? É, o porta cápsula. E vou colocar aqui dentro. Olha que legal. Ela encaixa certinho, tá vendo? Coloco de volta. Coloco de volta aqui, tá vendo? E fecho. Normal. Como se fosse fazer um café. Aí, gente, ó. O que você vai fazer? A sua rodinha, né? Quem já conhece a máquina, né? Você vai fazendo isso, ó. Ela vai ali para cima. Vem com o XL. E por depois, ela... Opa! Vem para cá, ó. Ela fica piscando. Tá vendo? Tadã! Agora, com o potinho. No caso, eu vou usar esse, porque vai passar de um litro. Eu vou fazer o quê, gente? Apertar o botão. Simples assim, ó. Olha lá. Ela vai começar a fazer o processo de limpeza. Tá vendo? Ela vai começar, parar, começar, parar, começar, parar. Até acabar toda aquela água que está no reservatório. Tá vendo? É isso que ela vai fazer. Pronto. Agora é só esperar. Na hora que ela terminar de fazer todo esse processo, a gente volta. Olha ali, gente. Já está para baixo da metade do reservatório, né? Uhum. Seguimos aqui, ó. Firmes e fortes. Vamos lá. Super simples, né? É, bem simples. Você não precisa gastar aquela fortuna do negócio lá. Ô, gente. Ó, ela permanece sempre... No meio. Ela vai descendo, mas ela para aqui, ó. Vai ser normal, tá? Para vocês verem lá, mas não desceu tudo. Não, ela para. Ela para no meio, tá? Vamos lá. Tá acabando. Nossa, dá uma puxada de água ali legal, né? É. Olha lá. Gente, ó. Acabou a água com o produto. Ele volta para cima. Isso. Olha aí que não está focando. E ele vai começar a descer, né? É, ele vai começar a descer agora. Ele vai descendo aos poucos. Aos poucos. Mas quer terminar ali, eu volto. Está sem nada. Ele está fazendo nada agora, ó. Não. Ele está terminando o processo. de leitura. Olha lá, gente. Olha lá, gente. Ele está descendo. Vai no último ali agora. É, que gostoso do que, Lolão? É, que gostoso do que, Lolão? Olha lá, atenção. Está apagando, está apagando. Está apagando, está apagando. Olha, ele voltou para o meio. Da onde ele tinha parado com o produto. Isso. Agora nós vamos colocar mais água. Limpa. Limpa. Para ele continuar o processo. Deixa aqui. Vamos lá, hein? Agora, gente, essa parte que ele desceu e voltou para o meio, a gente põe água, mas é água limpa. Sem vinagre, sem nada. Sem água simples, ó. Porque agora ele vai limpar aquele vinagre que estava todo dentro da máquina e que fez a limpeza. Que fez a limpeza. Aquele bico continua ali, viu? É. Pega a caneca aí, viu? É, eu estava usando a tigela, gente. Depois a gente desceu para a caneca que fica mais fácil. Fica mais fácil para a gente tirar. É. Ups. Agora. Eu vou apertar aqui. Atenção. E ele vai terminar de fazer a leitura dele, só que agora com a agulha limpa. Olha lá, está vendo? Agora com água limpa, hein? Ele vai terminar o processo na água limpa. Aí na hora que ele terminar essa parte, que ele vai ficar lá. Uhum. Pode ver que agora ele já não fica parando, né? Não, agora ele já não fica parando. Agora ele vai descer. Está vendo? Porque agora é a limpeza, né? Com a água limpa, ó. Olha lá, descendo. Descendo. Ouvindo o fundo musical. Gente, eu não quero acelerar o vídeo que é para vocês verem, né? Isso. A gente não quer acelerar, a gente quer que vocês vejam junto com a gente como é que funciona. Vou parar porque eu vou ter que tirar a água da caneca. Vai. Olha lá, gente, já chegou na última linha e ele não para agora nesse processo que é a limpeza, né? Eu acho que dá certinho, olha lá, vai acabar a água lá mesmo, reservatório. É, olha lá, a água. O processo certinho da água do reservatório. Olha lá que dá. Olha lá. Ele volta para a posição do XL. Isso, acabou a limpeza. E saiu aquela... Opa, não está focando. É. Aquela chuveirinha, ele aponta o chuveirinho. Estava alaranjado. Estava alaranjado, agora não está mais. Quando ele fica aceso, gente, é quando a gente tem que fazer essa descalcificação, né, Ana? Uhum. Então, vocês entenderam o processo. Só repetindo para vocês aqui a parte do processo para vocês entenderem. Primeira água, antes da hora que ele chega no meio, com vinagre. Segunda água, quando ele inicia no meio de novo, antes de apertar, água limpa. Poder limpar tudo. É. Para tirar aquele negócio de vinagre. Na leitura, vocês reparem que o produto, quando acabou, ele parou na metade. Aí ele desceu e voltou para o meio. Isso. Quando ele volta para o meio, vocês colocam água limpa. Lógico que a gente limpou esse reservatório, tá? É. Então, você limpa o reservatório para tirar os resíduos de vinagre, põe água limpa, que foi o que a gente fez. E aperta. E aperta de novo para ele terminar. Aí ele sai a descalcificação. Simples e fácil para vocês aí, tá? Vai lá. Agora, é só saborear o seu cafezinho. É, gente, não precisa gastar com produtos caros. É só vinagre e álcool, não gasta com aquele produto, faz a mesma função e está feito o produto, tá? Em qualquer dúvida, vocês deixam aqui embaixo que a gente responde para vocês, tá bom? Se gostou, não esquece do nosso joinha, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, segue a gente no Instagram, arroba Debian Receitas. Um beijo para todos vocês e até a próxima. Ah, lembrando que essa máquina está em promoção lá no Magazine Luiza do Malvado, tá? Só me chamar aí, tá bom? É, essa ou outros modelos que vocês queiram, né? Isso, exatamente, tá bom? Para vocês tira as dúvidas lá com o dia lá no direct dele. Tchau. 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 Tchau.